Esse já é o número 10! E é isso aí rapaz, começando mais um Rod Responde, né? Não precisa falar que tá começando, né? Todo mundo já viu que começou. Então vamos lá, separei umas 10 perguntinhas aqui pra responder aí. Porque se passar de 10 o vídeo fica com 1 hora e 400. Só responder algumas perguntas aqui selecionadas pela equipe. Que equipe? É só eu o negócio, hein? Então vamos lá responder aqui. Matheus de Souza Rodrigues, torcemos pela sua melhora, Rod. Aqui no outro o Rod Responde tá doente. Mas deve ser a melhora do pé também, né? Que esse pé aqui tá louco. Você podia me dizer que tênis você usa? Valeu, abraço. Abraça aí, mano. Bastante gente me fez essa pergunta até no game aí, né? Que eu tô usando um tênisão todo preto. Que é esse aqui, ó. Usando esse tênisão aqui. Tênisão aí da Vibe. Esse modelo é o modelo... Tóquio. Modelo Tóquio. Solinho aqui, ó. Até. E é o tênisão aí da Vibe Shoes. Tênisão aí muito... Aproveitar aí pra responder a próxima, que também pergunta qual os boné que eu uso. Que é da mesma marca aqui da Vibe, né? Parceiro aí do canal. E foi aqui o Marcelo Soares que perguntou, né? Qual os bonés que eu uso. Pediu pra eu mandar um beijo aqui pro pessoal do EVJ. Então, mandar um beijo é meio embaçado, né? Mas um salve aí pro pessoal aí, né? VEJ. Que que é VEJ? Que eu não sei. E os bonézão aí, ó. Bonézão aí que eu uso direto. E os bonézinhos aqui, né? Da Vibe. Esse aqui, ó. Que eu curto pra caramba. Que é todo pretão, né? Combina com o tênisão aqui, ó. Bom, tem esse aqui que eu tô usando, né? Da Vibe também. Tem esse aqui, ó. Tem essa paradinha aqui de ferro. Eu acho que a gente tá louco. Rod, mas você não vai sortear nenhum boné desse pra nós? Que acompanha o canal aí e tudo mais. Bom, pode ser que na próxima promo aí, né? De 350K. Eu sortei alguns bonés desse daqui. Os bonézão é tudo muito louco, mano. Ó esse aqui que é de, né? Essa paradinha aqui. Nem usei ainda. Tô até com a etiqueta. Esse aqui é muito... Tá ok. Esse aqui é azulzão, ó. Da hora também, né? Com a fivelinha. Os boné que eu tô sempre usando aí. Os boné da Vibe Shoes, beleza? Faz um vídeo sem boné aí pra gente ver como que é. Um monte de boné desse eu vou fazer vídeo sem boné pra quê? Mas eu falei no outro lá, né? Com 500 mil inscritos eu ia fazer. Tá quase, hein? Tá quase lá. Danilo Rubinho. Rod, como você e o Godói se conheceram? Foi desse jeito aí. Cê liga aí. Bom, faz tanto tempo aí que eu e o Godói se conhecem, aquele vagabundo. E eu nem lembro mais como que foi que a gente se conheceu. Sei que foi num lugar que a gente andava de skate direto. Aí ele começou a colar lá. Acho que foi daí. E aí a gente começou a trocar ideia. E até hoje tá aí, né? Esse vagabundo aí. Pô, meu caro Thiago, eu já tive essa intenção de criar um canal aí de guitarra, né? Mas até hoje eu não tive tempo pra fazer isso. Fiz algumas músicas aqui pro canal. Vou deixar até a playlist aí pra cê dar uma olhada aí, tá ligado? Mas seria ligar um canal só de guitarra, né? Então pode ser que futuramente eu faça esse canal. Quem fazer isso? Skate em Pernambuco. Falar nisso, minha mãe tá lá em Pernambuco, hein? Garanhuns. Um salve aí pra galera lá de Pernambuco que acompanha o canal. É nóis. E pode ser que eu cole lá, hein? Não sei não. Não sei. Ah, pode ser. Quero ver você mandar um Noli Flip. 360 Flip e Flip Sextange. Então confere aí, malandro. Bom, e pra quem tá com dificuldade de aprender o Flip, eu aprendi primeiro essa aí, né? Flip Sextange. Depois que eu aprendi o Flip normal. Olha aí, hein? Curiosidades Rod Filmicas. Luquinha Underline Skateburg. Fala, Rod. E os trocadilhos do canal não vai voltar? Bom, vou fazer até um agora pra você. Eu gosto bastante de sorvete de chocolate. Mas, o S Kramer. Mas, Kramer? Eu acho que isso foi o pior trocadilho que eu já fiz até hoje, hein? E quando o S Kramer veio pra São Paulo, tirei a fotona aí com ele, ó. Esse vagabundo aí, né? Tá ligado, né? Kawan Oliveira. Rod, por que você não faz unboxing? Bom, já fiz unboxing aí uma vez da Kanui. Acho que no Rod, na Life. Não lembro qual número. Vou começar a fazer aí, né? Uns unboxing. Porque bastante gente pede, né? Gosta de ver as coisas que eu pego, né? Kanui. Coisa de outras marcas. E se alguma marca quiser mandar aí uma caixinha pra nós, né? Mas agradece. Fazer aquele unboxing marotão. É isso aí, logo mais. Unboxing Rod Filmes. Ai, ai, ai. Tá, isso aí, rapaz. Esse forró de responde 10. Se você tiver alguma pergunta aí, só deixar aqui, ó. Nos comentários do vídeo. Se quiser pedir alguma manobra também. Se quiser pedir alguma música também. É nóis, beleza? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like corrito. É nóis, tá ligado, né? Então eu vou nessa. E até o próximo vídeo. Vou nessa. Vou pra onde? Se eu tô já vindo de casa aqui. Brincadeira mesmo. É. Já. Vou pra onde? Brincadeira mesmo.